Eu vejo um anjo do Senhor na tua casa Ele vai trabalhar no teu lar Eu vejo um anjo do Senhor na tua casa Ele vai trabalhar no teu lar Vai tocar no teu esposo Libertar todo o teu filho Traz vitória pra você Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Minha irmã, preste atenção Não tenha medo de ninguém Já fizeram tantas coisas Para me matar também Mas porque eu sou protegida Revertida de poder Pode até fazer macumba Mas que fez é que vai morrer Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente, crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente, crente Macumba não mata crente Olha tem manto, tem mistério, se liga vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha tem manto, tem mistério, se liga vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha tem manto, tem mistério, se liga vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha, tem manto, tem mistério, se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Eu te convido pro manto, eu te convido pro manto Eu te convido pro manto, do pai, do filho, do Espírito Santo Eu te convido pro manto, eu te convido pro manto Eu te convido pro manto, do pai, do filho, do Espírito Santo Olha esse tapete de fogo que está nesse lugar Esse tapete de fogo, Jesus te convida pra você marchar Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai O marcharei na presença de papai O marcharei na presença de papai O marcharei na presença de papai A terra não se manda e quem manda na terra é Deus A terra não se manda e quem manda na terra é Deus A terra não se manda e quem manda na terra é Deus Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Mas a semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Que tem autoridade, pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Mas a semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra as cadeias do inimigo e da vitória o povo teu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra as cadeias do inimigo e da vitória o povo teu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Obrigado.